Fala galera do YouTube, Eurocasa aqui, começando mais uma análise honesta no canal e a análise honesta dessa vez, como vocês podem ver, é de Mafia Definitive Edition lançado no dia 24 de nove de 2020 para PC, Playstation 4 e Xbox One lembrando que o jogo também terá as versões para Playstation 5 e Xbox Series X o game é um remake do primeiro Mafia de 2002 e foi desenvolvido pela Rangar 13 e distribuído pela 2K. Bom, muitos de vocês devem lembrar da minha análise honesta de Mafia 2 e 3 Definitive Edition e como eu estava puto por conta do trabalho preguiçoso apresentado naqueles remasters tanto que eu estava pensando em nem adquirir esse jogo aqui porém, como eu tenho um carinho grande pelo primeiro Mafia eu decidi dar a última chance a Rangar 13 e o resultado disso vem seguido dessa abertura agora dando segmento à análise para as pessoas aí que não jogaram o game original eu vou dar um pequeno resumo da história do game, ok? em Mafia Definitive Edition nós controlamos Tommy Angelo Tommy é um taxista que acabou se envolvendo com Paul e Sam durante um dia de trabalho os mesmos estavam sendo perseguidos por mafiosos e depois de um acidente com o carro da fuga eles entram no táxi de Tommy que os ajuda a fugir Paul e Sam eles fazem parte da família Salieri e estavam fugindo da família mafiosa rival a família Morello pego no fogo cruzado, a vida de Tommy passa por uma mudança radical quando ele se une à família Salieri entrando aí de cabeça no mundo do crime o jogo praticamente é uma narrativa de eventos contada por Tommy desde sua entrada na família Salieri a um detetive porque depois de anos na vida do crime ele decide sair pelo bem de sua esposa e filha bom, dado o resumo aí do enredo agora eu gostaria de falar das melhorias apresentadas nesse remake a mais óbvia aqui é a melhoria gráfica eu posso afirmar pra vocês que esse remake tá muito mais bonito que Mafia 3 porém, os problemas desse motor gráfico continuam presentes nesse jogo por exemplo, o jogo não é lá tão bonito durante o período do dia mas a noite e em locais internos é onde o visual do game brilha tendo aí um show incrível de iluminação uma apresentação mais detalhada dos reflexos e condições do tempo esses efeitos em parte do jogo em que chove me fizeram ficar de queixo caído sinceramente é muito bonito e quando se trata de gráfico você vai querer saber da otimização do game eu tô feliz de falar pra vocês que a otimização de Mafia Definitive Edition é muito boa no PC no caso que é onde eu zerei o jogo em comparação ao Mafia 3 que todo mundo sabe que é uma desgraça em otimização esse game tá maravilhoso se você tem uma GTX 1060 uma GTX 1650 uma 1660 você vai rodar o jogo de boa em 1080p 60fps com as configurações gráficas no máximo agora pra 1440p e 4K eu recomendo uma RTX da série 20 pra cima e no caso eu tô rodando o jogo numa RTX 3070 e o jogo em 1440p o jogo tá funcionando a 60fps com todas as configurações no máximo o único problema é que em todas essas placas que eu falei tanto pra 1080p tanto pra mim aqui que eu tô rodando em 1440p o jogo tem umas quedas de frame por exemplo tá 60 às vezes cai pra 58 59 ficam uns stunterzinhos incômodos mas eu não acho que isso tá ligado a otimização do game e sim na desgraça do DRM de novo que eles inseriram no jogo pra que Hangar 13 pra que se o seu jogo é bom pegue o exemplo de The Witcher 3 as pessoas não vão piratear elas vão preferir comprar o game original esse anti-cracker cara o DRM de novo ele arrebenta com performance e muitas das vezes aqui eu percebi que o meu PC ele tava dando muito mais desempenho pro jogo por exemplo a minha placa tava de vídeo em algumas áreas do jogo tava em 80% a CPU tava fodida também cara e por que que isso acontece porque você tá tendo que rodar o game e essa desgraça desse anti-cracker que é extremamente pesado sem necessidade né voltando às melhorias a gente também tem na jogabilidade do game inclusive pro controle cara quem jogou as versões Playstation 2 e Xbox do jogo de 2002 sabe do que eu tô falando a direção e mira e demais ações do game tinham uma jogabilidade horrível no controle problemas que eu nunca vi inclusive na versão PC da época porém por mais que tenha melhorado aqui nessa versão nesse remake nem tudo são flores porque se você for comparar com os jogos de hoje em dia a jogabilidade ainda tá um pouco travada a mira do jogo também tem seus defeitos os caras decidiram colocar uma mira circular em um game de 2020 puta que pariu né mano só bastava colocar um ponto no meio da tela pra melhor precisão e a gente não ia ter esse problema Red Dead Redemption e GTA V são belos exemplos de como deveria ser a mira desse tipo de jogo agora passando pra dificuldade nesse game a gente tem quatro easy normal hard e clássico eu zerei o game no clássico que é uma dificuldade acima da hard levando em conta que no clássico a gente tem aquele detalhe do jogo de 2002 que se você carregar uma arma sem necessidade as balas que estavam naquele pente de munição durante o carregamento são perdidas o jogo também oferece um pouco mais de desafio nessas dificuldades quando se trata do dano causado por inimigos mas aqui tem outro problema como eu já citei em várias análises eu odeio inimigo bucha ai urokazu o que é isso são inimigos em alguns jogos que você acerta e não acontece absolutamente nada ele nem mexe em caso de jogos de tiro eles não reagem ao dano e continuam a atirar em você isso acontece e muito em mafia definitiva e quase me matou de raiva em algumas missões tal problema não parece ser proposital porque algumas vezes eu encontrei inimigos que reagiam ao serem acertados então eu só posso concluir que seja a falta de capricho da desenvolvedora ou um bug a ser resolvido bom e quando falamos da dificuldade a gente não pode deixar de citar a inteligência artificial dos inimigos e nesse game isso deixa a desejar também os inimigos não agem de forma correta várias vezes durante a minha gameplay eu vi alguns parados saindo de cobertura e indo direto para o ataque andando devagar atirando no teto e a lista segue isso também se aplica aos npcs que estão lá andando pela cidade muitas das vezes para testar eu fui na maldade mesmo tentar atropelar alguns npcs e eles agiram como se nada estivesse acontecendo uma coisa ilamentável mas isso também pode ser corrigido como no caso que você tem acima de ser um bug na inteligência artificial voltando ao que o jogo apresenta a gente tem aqui também um modo livre inclusive que eu atrasei essa análise para jogar e ver do que se tratava nesse modo você pode fazer uma caça aos colecionáveis fazer desafios e missões paralelas é bem divertido e vai te dar mais algumas horas de jogo depois de terminar a campanha esse modo também abre oportunidade de expansões para ele mas para isso basta o querer da Ranger 13 para a gente só basta esperar e ver se a desenvolvedora aproveita essa oportunidade bom e para finalizar a análise só o que me resta informar para vocês é que o game não tem microtransações nada desse tipo de putaria aqui e a campanha tem uma duração de 7 horas tirando as horas extras do modo livre só que levando isso em consideração nós encontramos o último problema que é o preço do game Eurocasa não vai me falar que é o game está custando R$ 229,90 na versão PC e R$ 279,99 para consoles meu Deus do céu meu conselho para quem tem um PC é procurar em lojas de keys geralmente na nuvem na green game o preço sai mais em conta sério está ficando difícil ser gamer no Brasil só que isso é um papo para outro vídeo enfim a minha nota final para a mafia definitiva edition é um 8 de 10 sensacional apesar dos problemas que você tem no vídeo que podem ser resolvidos e não atrapalham o jogo do começo ao fim da maneira que pareceu quando eu estava explicando esse game é um beijo na boca dos fãs do primeiro jogo e eu fiquei feliz por ter dado outra chance a Ranger 13 até porque eu peguei meio pesado no vídeo do mafia 2 e 3 definitive edition onde eu falei que eles são incompetentes enfim é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de avaliar e compartilhar nas suas redes sociais se não for inscrito do canal se inscreva e grande abraço a todos vocês e até até o próximo vídeo